Senhoras e senhores deputados, que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, no termo parágrafo primeiro do artigo 100 do agimento interno, dispensa a leitura de rádio anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Pela ordem, presidente. Tem em vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, todos os colegas sabem, está convocado um plenário com votação de vários projetos de lei, projetos de lei de iniciativa dos colegas parlamentares. Queria pedir a vossa excelência que avaliasse a suspensão dos trabalhos aqui da comissão para que nós possamos votar os projetos que estão no plenário e, na sequência, a comissão retoma os trabalhos. Senhora deputada, já recebi a orientação do senhor presidente que, assim que iniciar a ordem do dia, ele vai solicitar a suspensão dos trabalhos em comissão. Passa-se a primeira fada do Diga e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposição. Deputada do Diga e compreende a apreciação do plenário. Projeto de lei 3.559.23, no primeiro turno. Transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fulcan e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. Em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer que eu opino pela aprovação na forma do substitutivo número 2. Pela ordem, presidente. Vossa excelência, a palavra pela ordem. Eu acho que tem um requerimento de retirada de pauta. Sim. Sim? Obrigada. Presidente, só para... Sim, deputado. Uma questão de ordem aqui. Esse projeto de vacilência no senhor não está na pauta, não. A vacilência disso... Projeto de lei 3.559. Então... Só para uma questão de ordem aqui. É o 3.59.2023, senhor deputado. É o projeto de lei 3.59.2023. Requerimento sobre a mesa. Requerimento 1.600... Requerimento 1.623.2023, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer seja submetido à votação nominal o requerimento para retirada de pauta do projeto de lei 3.59.2023. Para encaminhar, presidente. E o requerimento 1.624.2023, que requer, nos termos do artigo 120, combinado com o artigo 1.3.1, parágrafo 1º do agimento interno, seja retirada de pauta o projeto de lei 3.59.2023. Primeiramente, vamos votar o requerimento 1.633, que requer... A votação nominal da retirada de pauta. Para encaminhar. Tem a vossa excelência a palavra. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos deputados, colegas que compõem esse quórum aqui de votação. Estão presentes aqui conosco o deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes, deputado Sargento Rodrigues, deputado Tito Torres, deputado Zé Guilherme e eu, deputada Beatriz Serqueira. Eu quero também cumprimentar a associação dos ex-alunos da FUCAM presentes aqui. Tem muita gente presente e ansiosa com o resultado desta reunião. Nós começamos agora... Primeiro, eu quero explicar a quem está nos acompanhando o que vai acontecer agora no período da tarde, o projeto de lei 359, da extinção da FUCAM. Já foi votado em uma primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E lá recebeu parecer favorável pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade. Depois, o segundo... Segundo a comissão que o projeto tramitou foi a Comissão de Educação, que lá recebeu o voto pela rejeição. A Comissão de Educação defende a continuidade da FUCAM e, portanto, não quer que o projeto do governo do Estado, da sua extinção, seja aprovado. E agora vai, então, para a terceira comissão das quatro, que, de novo, a comissão, que é uma comissão de mérito, vai dar o seu posicionamento sobre a continuidade ou não da FUCAM. O parecer foi apresentado ontem e marcada esta reunião para a votação desse parecer. O parecer não é contrário ao projeto do governo. Então, nós estamos diante de uma situação grave e que nós vamos ter toda a nossa energia aqui nessa comissão e na próxima, que é a de fiscalização financeira e orçamentária, que vai apreciar, da mesma forma, o projeto de lei da extinção da FUCAM. Se esta comissão e a próxima, ou qualquer uma das duas, votar favorável ao governo, aí o projeto será votado em plenário. Mas, se nós conseguirmos convencer os colegas parlamentares que estão aqui a não extinguir a FUCAM e também convencer os colegas lá da próxima comissão, cujo presidente está aqui conosco, que é o deputado Zé Guilherme, que preside a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, se todos forem convencidos ou, se, na sua maioria, a maioria for convencida e nós rejeitarmos esse projeto, ele sequer chega ao plenário. Mas, se uma dessas comissões for favorável, ele vai ao plenário e aí será pautado para votação em primeiro turno. Depois, se aprovado lá, ele volta para uma comissão de mérito, para que a comissão aprecie em segundo turno. Se for rejeitado lá, que bom que a FUCAM continuará existindo. Então, o trabalho nosso aqui hoje é o que regimentalmente nos é permitido, é apresentar uma série de requerimentos para que a gente tenha o direito de fala várias vezes, e é o que vai acontecer aqui hoje, no sentido de trazer elementos, de trazer argumentos, de contribuir para que vocês possam mobilizar, de modo que a gente ganhe tempo no debate sobre a extinção ou não da FUCAM. Então, esse é o exercício aqui dos trabalhos. O primeiro requerimento é exatamente para que, na primeira votação que vai acontecer, que a votação seja nominal. Porque, em geral, a gente não diz, no nosso voto, é o posicionamento aqui coletivo. Então, a nossa primeira solicitação é essa. Eu queria que, se a consultoria pudesse, me passar a cópia do parecer que foi distribuído em avulso ontem, por favor, para eu dar sequência aqui às discussões. Alguém está acompanhando o programa? Aqui é o parecer que nós vamos votar na Comissão de Administração Pública. Eu quero... Eu vou fazer a leitura para que todo mundo tenha conhecimento. Esse é o parecer aqui, na Comissão de Administração Pública. O projeto de lei 359, de 2023, extingue a Fundação Educacional Caio Martins FUCAM e transfere as suas competências para a Secretaria de Estado da Educação. Tendo em vista esse escopo, a proposição visa estabelecer, em síntese, a transmissão à Secretaria de Estado da Educação das competências relativas às ações educacionais, sociais e produtivas, especialmente para a população do campo em situação de vulnerabilidade social. B. A sucessão do Estado nos direitos e obrigações da Fundação Extinta. C. A transferência ao Estado dos arquivos e a assunção, por ele, dos contratos, convênios e outras modalidades de acordos e ajustes celebrados pela FUCAM até a entrada em vigor da lei extintiva da entidade. D. A manutenção da prestação de cursos e atividades de formação e qualificação profissional e de outras ações educacionais voltadas à elevação da escolaridade, ao desenvolvimento da autonomia e ao fomento do empreendedorismo e à inclusão social e produtiva da população do campo. E. A incorporação de bens móveis e imóveis de propriedade da FUCAM patrimônio do Estado. F. A possibilidade de o Poder Executivo transpor, remanejar, transferir ou utilizar programas, ações, metas, indicadores e dotações orçamentárias, com vistas a viabilizar a compatibilização do planejamento e do orçamento com as alterações promovidas. G. A transferência dos cargos de provimento efetivo e correspondentes à função pública da FUCAM, bem como dos servidores que os ocupam para a Secretaria de Estado da Educação. H. A possibilidade de o servidor ocupante do cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública transferido da FUCAM para a Secretaria de Estado da Educação, sem prejuízo da remuneração dos direitos e vantagens relativas a seus cargos, se cedido a outro órgão ou entidade da administração direta ou indireta do Poder Executivo. I. A manutenção da carga horária de trabalho considerada como referência para os servidores efetivos transferidos da FUCAM para a Secretaria. J. A extinção dos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias e estratégicas da FUCAM. K. A criação de cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias e estratégicas na Secretaria de Estado da Educação. E. Segov. E, por fim, L. Alterações e revogações necessárias à adequação da legislação que menciona a FUCAM. Então, aqui, no parecer, que está na administração pública, já tem uma síntese do que o projeto de lei do governo Zema, da extinção da FUCAM, vai estabelecer. O primeiro aspecto é que é a extinção da FUCAM. Alguns deputados que falaram que não, a FUCAM não estará extinta, ela será integrada à FUCAM, não é verdade. O primeiro ponto, a Fundação Caio Martins deixará de existir, se votado em dois turnos aqui e o governo sancionando. deixará de existir. Então, está muito explícito qual é o conteúdo. O segundo, daquilo que nós já havíamos dito, de uma das intenções do governo, que é pegar os imóveis. Então, está aqui, a incorporação dos bens móveis e imóveis de propriedade da FUCAM ao patrimônio do Estado. Nós estamos alertando isso o tempo inteiro, que esse é um dos grandes objetivos do governo com esse projeto. E um outro aspecto também é a criação, está aqui no final, a criação de cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias e estratégicas na Secretaria de Educação e na SEGOV. Então, a FUCAM vai servir para aumentar cargos comissionados de outras secretarias. Então, um dos outros grandes objetivos com a extinção da FUCAM é pegar os cargos comissionados de vocês, que hoje estão a serviço da Fundação Caio Martins e levar para a Secretaria de Governo ou levar para a própria Secretaria de Estado da Educação. Então, a extinção de uma fundação com a importância estratégica. Eu vou ter vários requerimentos, então, vou apresentar a FUCAM toda aqui. A importância da atuação estratégica da fundação, mas o governo vai extinguir visando os cargos e visando o patrimônio, visando os bens móveis e, principalmente, os imóveis, que nós fizemos um levantamento na Comissão de Educação e sabemos da quantidade de propriedades que existem. E a Localiza também sabe, não é, gente? Porque teve uma audiência realizada pela Comissão de Educação em que foi questionada a presidenta da FUCAM se aconteceu uma reunião com os sócios da Localiza, de locadora de carro mesmo, se pessoas da Localiza tinham se reunido com a presidenta da FUCAM para fazer um levantamento dos imóveis, e a resposta foi positiva. Quer dizer, a Localiza começa a trabalhar nos seus interesses privados dentro do Estado antes mesmo de que a legislação aprovada permita que os seus interesses sejam garantidos. Então, esses são os principais pontos do governo com esse projeto de lei, e que a síntese, o parecer, começa exatamente com esta síntese, que também tem a nossa posição aqui. A seu turno, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, resgatou o histórico da criação e desenvolvimento da FUCAM desde os anos de 1970 até hoje, e argumentou que a secretaria não tem condições de assumir as atividades empenhadas pela fundação, não só em razão da extinção dos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias da entidade, não ensejar no projeto a criação de postos em qualidade e quantidade equivalentes na área educacional, mas, principalmente, porque a instituição desempenha a fazeres que são, tanto por sua natureza quanto pelo modo como são executados, incompatíveis com a esfera de atuação da referida secretaria. Por essas razões, opinou pela rejeição da matéria, que foi o nosso posicionamento na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, o meu encaminhamento, presidente, é favorável ao requerimento para que nós tenhamos votação nominal sobre o próximo requerimento que será votado. Para encaminhar, presidente. Para discutir a matéria, para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Presidente, o nosso encaminhamento também do requerimento é favorável. E entendemos, presidente, quando nós analisamos o parecer e analisamos o que propõe a Fucam, o objetivo da Fucam, a proposta que a Fucam traz é muito preocupante. Por que é preocupante? Talvez aqui um dos, talvez, posso até estar equivocado, presidente, mas talvez aqui eu seja um dos raros deputados que tenha tido contato com os ex-alunos da Fucam diretamente dentro da própria Polícia Militar. São muitos ex-alunos que compõem o quadro da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. E em várias outras áreas também. Mas eu tive essa oportunidade de ter convivido com diversos policiais militares. E qual a origem dessas pessoas? Origem humilde, de pessoas que necessitavam de um amparo, de uma mão, de alguém que o ajudasse, assim como eu tive quando da minha adolescência, quando morei por longo tempo no bairro Cabana do Pai Tomás. Como eu tive a oportunidade de ser vigilante menino Cezã, o centro salesiano do menor, a Fucam representa isso. Essa mão amiga, essa mão estendida. e, acima de tudo, a esperança de uma mãe e de um pai, que vê ali, na Fucam, a esperança de um encaminhamento, a esperança em que o filho possa aprender uma atividade e que ele vai ser inserido no mercado. Ao contrário do que propõe o governo, com a extinção da Fucam, e fui perguntado pelo líder de governo, quando, aliás, fiz a pergunta ao líder de governo, o que o governo quer com esse projeto que acabou de chegar aqui da Fucam? O governo quer apenas redistribuir alguns cargos comissionados? Esse que é o propósito. Palavras do líder de governo. E depois que você vai debruçar em cima da matéria, a gente vai perceber que a coisa não é bem assim. Eu até não me importo que alguns cargos de direção da Fucam fossem enxugados, mas que a essência da Fucam não fosse desmantelada, que é o que está na proposta aqui do projeto que está em andamento. A Fucam está sendo desmantelada. E, ao desmantelar a Fucam, eu não vou fazer a leitura que a colega, a deputada, acabou de fazer, do mesmo teor do parecer. Mas, observando aqui o parágrafo 2º do artigo 7º, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo e o detentor de função pública que se refere ao parágrafo 1º, ou seja, o servidor da Fucam, poderá ser cedido a outro órgão, ou a entidade de administração direta ou indireta. Você tira as pessoas que estão ali, que têm uma vida profissional ali, dedicada à causa, para transferir para a CEPLAG, para a Secretaria de Educação, para outro órgão da administração direta ou indireta, e o social. Eu ouvi aqui, durante a discussão, aqui nenhum dos senhores colegas deputados estavam presentes no nosso primeiro mandato, quando o professor veio aqui, a gente fazendo uma discussão, a deputada Elmi Brandão, do Norte de Minas, era presidente da comissão especial que estava avaliando a Lei 100. A Lei 100, que trouxe, no primeiro momento, um amparo aos designados da educação, e que serviu ao seu propósito enquanto ela durou. E eu, aquele dia, já iniciando o primeiro mandato, eu tive uma das aulas que talvez a mais a mais presente até hoje, ao longo desses 24 anos de mandato que aqui estou. E eu estou tentando aqui lembrar o nome do nosso professor, que deu o nome à escola de governo hoje, sobrenome Pimenta, estou tentando aqui lembrar o nome dele. E ele disse... Aluísio Pimenta. Pegar o nome? Aluísio Pimenta. Aluísio Pimenta. Cabelo grisalho, cabeça branquinha, e a gente, numa audiência pública, ele disse o seguinte, o texto frio da lei não pode sobrepor a questão social. E é isso que está acontecendo aqui. O governo enxergou a Fucam como uma instituição que poderia aproveitar os cargos de forma muito resumida a história, para que os senhores e as senhoras que estão acompanhando possam entender. Bom, ali tem cargo, então vamos tirar dali e vão transferir para aqui, porque aqui a gente pode nomear a lei de nomeação. Eu sou deputado da base de governo, mas não é correto que o governo está fazendo. Desmantelar a Fucam com a função social que ela exerce é um crime de lesa pátria. Apenas para aproveitar os seus cargos? Como é que fica esse belíssimo trabalho prestado, inclusive, em regiões de periferia? como é que fica essa questão da agricultura familiar que é colocada em prática, que é ensinada? Tantas formas de trabalhar o jovem. E aí, nós que temos a experiência na segurança pública, uma das formas mais, eu diria, mais promissoras, com o maior aproveitamento de você tirar o jovem adolescente das drogas é o trabalho, é a ocupação desse jovem com algo que realmente lhe dê um caminho, um direcionamento na vida. A tristeza é saber que o nosso voto aqui não consegue mudar essa história. Porque aqui na comissão o governo tem a maioria. Mas nem por isso a gente vai deixar aqui de expor e colocar. Eu já adianto ao presidente da comissão e aqui já aproveito os dois presidentes. Aliás, o colega deputado Zé Guilherme saiu. Mas eu já apresentei emendas lá em plenário. Se ele passar aqui na administração pública, ele vai para a fiscalização, vai a plenário em primeiro turno, ele tem que encerrar a discussão, receber as emendas e voltar. E vai voltar essa comissão de novo. E por que eu apresentei? Porque não há uma necessidade de correr. Nós podemos aqui preservar a Fucam e as suas atribuições se é o objetivo do governo levar a subordinação à Secretaria de Educação. Até aí, a gente não tem muita resistência. Mas que preserve aquilo que é o objetivo principal da Fucam. E não é isso que está colocado. O parecer do relator é um verdadeiro desmantelamento da Fucam. Eu não sou contra acabar com cargos de chefia e direção de recrutamento amplo. Quero deixar isso aqui claro. Se fosse esse o objetivo de enxugar. Mas não é de enxugar. É de desmantelar. E como é que fica? Nós temos aqui terrenos, áreas. Vai para onde? Secretaria de Educação vai cuidar disso? Secretaria de Educação já tem um... já tem um... um leque de atribuições gigantesca. Porque só tem duas instituições de Estado que estão presentes em 853 municípios. Só duas. Secretaria de Educação e Polícia Militar. Mais nenhuma. Que está presente em 853 municípios. E aí eu pergunto, como que a educação com cerca de 240 mil servidores vai cuidar de terrenos que era para fazer horta, que era para desenvolver agricultura familiar pela Fucam? E aí você pega esses profissionais experientes e leva para lá? Quem vai cuidar dos terrenos? Quem vai administrar os terrenos? É uma tristeza a gente ver uma matéria dessa tramitar na casa e com a velocidade que está tramitando. Então, eu só quero dizer, presidente, que eu não só sou favorável ao requerimento pelo voto nominal, mas no mérito. Nós precisamos discutir melhor. Nenhum projeto que essa casa recebe que não possa ter contribuição dos deputados e deputadas. Todos devem ter contribuição. Porque o governo, os seus técnicos, os seus secretários, a sua área técnica, tem uma visão. fria, dentro do ar condicionado, sai de casa, entra no carro, chega, elevador, sobe, desce, entra no carro e volta para casa. Já o parlamentar é diferente. É muito diferente, presidente. E aqui eu não preciso ensinar para nenhum deputado isso. Porque todos aqui sabem exatamente o que eu estou falando. O meu colega deputado aqui de Viçosa, ele tem que pegar a estrada e voltar para Viçosa. Ele tem que visitar as bases deles. Nosso amigo grego da fundação, ele tem que visitar a sua querida Muriahé, o seu entorno. Nosso ex-digníssimo prefeito da nossa querida cidade de Andradas tem que ir para o sul de Minas. Então, ele sabe o que é isso. O outro colega tem que ir para a Varginha, o presidente tem que ir para a Maniuaçu. Então, os deputados, por força do mandato, ele tem que ir lá na ponta da linha. Ele tem que ouvir, ele tem que ter contato com as pessoas. E essa é a grande diferença em que faz o legislador, do secretário, do subsecretário, do técnico, que está lá, enclausurado, dentro do ar condicionado, e que não conhece a realidade. Quem conhece a realidade, sim, são os deputados. Então, é com esse apelo, presidente, é que eu também peço à vossa excelência, vamos adiar a votação do projeto. Vamos dar um pouco mais de prazo para a gente até conversar com o governo. Não precisa. Nós precisamos, é de mais Fucam e não desmantelamento da que existe. nós precisamos de instituições que façam exatamente isso melhor que o Estado faz, que é pegar um jovem da periferia, abandonado, sem profissão, sem esperança, e dar a ele uma luz, um caminho. Nossos alunos eram demais, Fucam. Concordo, deputado. Então, eu quero aqui, presidente, dizer da minha tristeza de ter que votar essa matéria aqui. Mas já adiante que eu, pelo encaminhamento da matéria, o voto ou o requerimento, o requerimento aqui colocado é para que o voto seja nominal. Então, é só um requerimento. Mas o nosso entendimento é que o projeto não deveria prosperar do jeito que está. Ele pode ser aperfeiçoado e deve ser aperfeiçoado. Presidente. Para encaminhar, conceder a palavra ao deputado professor Clayton. Boa tarde, presidente, deputada Beatriz Serqueira, demais deputados, a todos os servidores da Fucam. Eu queria também aqui registrar a presença do deputado Coronel Henrique, que teve a iniciativa de apresentar aqui uma frente parlamentar em defesa da Fundação Caio Martins e dizer também, reforçando as palavras da deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, que me antecederam, da minha tristeza como professor, como educador, de estar votando algo dessa matéria. Eu sou um ardoroso defensor, deputado Sargento Rodrigues e demais colegas, de uma experiência que se inicia na década de 60, no Espírito Santo e depois se espalha por várias partes do Brasil, que é a experiência que levou ao surgimento das EFAS, da Escola Família Agrícola, quando é construída ali uma pedagogia que é conhecida como a pedagogia da alternância. Entretanto, se a gente pegar essa história belíssima, ela é antecedida pelo surgimento da Fucam. A Fucam é uma instituição inspiradora. ela fez história na educação mineira e, consequentemente, na promoção, na inclusão dos mais pobres, dos menos favorecidos, presente em regiões de alta vulnerabilidade social e de miserabilidade, mostrando que a educação é, de fato, uma mola propulsora da mudança social, da transformação de vida e, acima de tudo, a possibilidade de transformação de sonhos em realidade. Posso até ser, nesse momento, um pouco poético de quem acredita na educação, mas isso é fato. E o que mais chama atenção é a demonstração da afetividade que os servidores da Fucam têm para com essa instituição e o compromisso que os mesmos têm com a educação mineira. A deputada Beatriz Serqueira, que foi autora de uma proposta para audiência pública na Comissão de Educação, se recorda que eu solicitei a mesma que convidasse para fazer parte da mesa a ex-deputada Maria Tereza Lara, que me ligou naquela semana e, do outro lado do telefone, havia ali não só uma ex-deputada, uma ex-parlamentar, mas uma professora que teve a oportunidade de passar pela Fucam e ela estava extremamente emocionada, ela veio às lágrimas quando ela foi falar comigo, dizendo que a passagem dela pela Fucam foi a passagem mais promissora, a passagem mais afetada afetiva que ela teve em sua vida, muito mais até do que ser deputada aqui nessa casa. E ela dizia, professor, é um crime o que estão cometendo contra a educação de Minas, é um crime que estão fazendo com esse projeto, essa proposta de extinção da Fucam. É por isso que eu quero encaminhar, favorável aos requerimentos, para dizer que a tristeza aqui é muito grande, mas a esperança também de que nós podemos solicitar que seja feito um adiamento desse debate e, consequentemente, nós possamos ter um tempo mais hábil até para apontarmos ao governo desse Estado o erro que está se cometendo. Ao mesmo tempo, uma forma do governo não permitir que nós tenhamos algumas desconfianças, desconfianças essas que chegaram a essa casa. Quando o deputado Sargento Rodrigues diz que a extinção da Fucam é para atender determinados interesses de cargos comissionados, já é uma preocupação. Mas, quando vem a essa casa a denúncia de que existem interesses empresariais em imóveis que pertencem à Fucam, a preocupação vai mais além. E é por isso, então, presidente, que fica aqui o meu pedido, o meu apelo aos demais pares, que nós tenhamos a devida sensibilidade e o devido compromisso sobre tudo onde a Fucam se encontra, ao lado dos pobres, ao lado dos menos favorecidos, fazendo a diferença na periferia, sendo um instrumento de mudança social e é isso que nós queremos que ela continue fazendo, defendendo a sua permanência e a sua manutenção. Obrigado. Obrigado. em votação o requerimento para a votação nominal do requerimento para retirada de pauta do PL 359-2023. Em votação o requerimento. As senhoras e deputadas, as senhoras e deputadas, que eu aprovo, permaneço como se encontra. A requerimento foi rejeitada. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Vou suspender a sessão até o final da ordem do dia. Muito. De autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer, nos termos regimentais, seja retirada de pauta o projeto de lei 359-2023. Em votação, o requerimento para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Presidente, eu agora, no encaminhamento da votação, é retirada de pauta, não é? Retirada de pauta. Eu quero pedir o apoio dos colegas e quero, ao fazer isso, compartilhar o parecer da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que nós aprovamos recentemente na comissão. Eu vou fazer a leitura, bem pausada, para a gente ir acompanhando. A proposição e análise visa transferir as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fucam para a Secretaria de Estado da Educação, determinando-se que, por conseguinte, a extinção da fundação. O projeto estabelece que bens móveis que integram o patrimônio da Fucam sejam incorporados ao patrimônio da Secretaria de Estado da Educação e seus bens imóveis aos do Estado. A Secretaria sucede a Fucam em contratos e convênios e em demais direitos e obrigações correspondentes às competências incorporadas. Programas, ações, metas, indicadores e dotações orçamentárias possam ser remanejados total ou parcialmente com o objetivo de compatibilizar o planejamento e o orçamento com as alterações previstas na futura norma. E os cargos e respectivos servidores do grupo de carreiras dos profissionais da educação básica do Estado, atualmente pertencentes à estrutura da Fucam, sejam transferidos à Secretaria de Educação. Prevê ainda a extinção de diversos cargos de provimento em comissão e gratificações temporárias estratégicas da Fucam e a criação de outros na Secretaria de Estado da Educação e na Segov. A Comissão de Constituição e Justiça, obrigada, em sua análise preliminar não vislumbrou o ópice à tramitação da matéria com relação aos aspectos jurídicos. A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado e Educação pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com vistas ao esclarecimento de diversos aspectos relacionados ao processo de incorporação das competências da Fucam e também acerca de dados e informações que permitissem traçar seu perfil institucional. A Secretaria respondeu à demanda no prazo determinado e alguns pontos do ofício são comentados oportunamente ao longo da análise empreendida neste parecer. Primeiramente, a fim de fornecer elementos que permitam a esta comissão avaliar com mais propriedade o alcance e os impactos da matéria em estudo, é necessário apresentar sinteticamente aspectos relativos à história, identidade e realizações da Fundação Caio Martins. Em 1948, no município de Esmeraldas, foi fundada a primeira unidade das escolas Caio Martins por iniciativa do coronel Manuel José de Almeida, cuja crença na educação como poderoso instrumento de transformação social e atuação em prol das comunidades economicamente desfavorecidas abriu caminhos para a expansão das atividades das instituições nas décadas seguintes, com a criação de outras unidades em Buritizeiro, Juvenilha, Riachinho, São Francisco e Januária, até a sua transformação em fundação pública do Estado por meio da Lei 6.514 de 10 de dezembro de 1974. Assim, a Fundação Caio Martins foi constituída com autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito público. A criação da FUCAM consubstanciava, sim, o reconhecimento do sucesso do projeto educacional das escolas Caio Martins, que oferecia às comunidades do campo não apenas formação escolar e profissional a crianças e jovens, mas também amparo e respeito a um segmento populacional que sofria a falta de acesso a serviços públicos essenciais. Um dos pressupostos da política desenvolvida pela Fundação foi combater a migração de famílias residentes em áreas rurais que ocorria de forma desordenada e sem garantias de melhores condições de vida aos grandes centros urbanos. A Fundação privilegiou a educação integral e a formação para o trabalho no intuito de gerar novas oportunidades de inclusão social para populações historicamente excluídas do acesso ao trabalho digno e à educação de qualidade, especialmente na região norte do Estado. ao longo de 22 anos, a FUCAM esteve vinculada a três secretarias de Estado, de 2001 a 2006, a Secretaria de Estado da Educação, de 2007 a 2010, a Secretaria de Estado de Esporte e Juventude, de 2011 a 2018, a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social. Retornou à Secretaria de Estado da Educação, a que permaneceu vinculada até 2019, de 2019 até o presente momento. As vinculações às distintas secretarias refletiram a ênfase dada pelas diretrizes políticas de cada mandato governamental em relação ao potencial, às vocações e às atividades desenvolvidas pela Fundação. Embora a natureza dos serviços prestados pela instituição sejam preponderantemente educacionais, suas ações se estendem a políticas públicas nas áreas de assistência social, emprego e renda e também de cultura e esportes, marcadas pela referência local e regional e por valores próprios, o que confere à FUCAM um perfil único e, ao mesmo tempo, multifacetado, que não se confunde com os de outras instituições educacionais públicas. A partir de 2015, a entidade sofreu uma readequação em seus programas, atendendo às exigências do Ministério Público, em observância às disposições do Estatuto da Criança e Adolescente. O novo estatuto também ampliou e diversificou as finalidades da FUCAM no âmbito das ações educacionais, sociais e produtivas. Nesse momento, a Fundação inaugurou o Centro Educacional de Diamantina em junho de 2022. Naquele momento, tudo levava a crer que a Fundação seria fortalecida e que se firmaria em sua vocação de promover o desenvolvimento educacional das comunidades em campo, especialmente daquelas em situação de vulnerabilidade social, e potencializar o desenvolvimento social e econômico das regiões onde se insere. Os atendimentos foram incrementados de 2021 para 2022, segundo informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Educação, em resposta à diligência encaminhada por esta comissão, passando de 467 para 2036 na educação profissional, de 1418 para 2251 nas ações socioprodutivas. O plano de metas e indicadores da Fundação para 2023, conforme a resolução conjunta com o FIFU-CAM, 01 de janeiro de 2023, previu o atendimento de 1610 pessoas em ações de inclusão socioprodutiva e 2.010 estudantes nas ações de educação profissional. Segundo as informações da Secretaria de Estado da Educação, no primeiro bimestre de 2023, já estavam inscritos 394 pessoas nas ações socioprodutivas e 295 na educação profissional. Atualmente, a FUCAM é responsável pela gestão de oito escolas estaduais. Professora Marieta Mourinho Vieira, localizada em Buritizeiro, Santa Tereza em Esmeraldas, Caio Martins em Januária, Coronel Almeida em Juvenilha, Núcleo Colonial Vale do Urucui em Riachinho, Dr. Tarcísio Generoso em São Francisco, Dom Joaquim Silvério de Sousa em Diamantina, Jerônimo Pontelho em Couto Magalhães de Minas. São sete os centros educacionais mantidos pela fundação localizados nos seguintes municípios, Buritizeiro, Esmeraldas, Januária, Juvenilha, Riachinho, São Francisco e Diamantina. Não obstante a FUCAM se encontrar em plena atividade e em recente expansão, Sociedade Mineira foi surpreendida com um projeto de lei que propugna a sumária extinção de uma instituição que soma mais de 70 anos de existência com uma trajetória consolidada de serviços prestados à população sob a alegação de racionalizar a estrutura administrativa e otimizar os gastos governamentais. Malgrado a justificativa, o ofício CEPLAG 52 de 2023, anexo ao processo de tramitação do projeto, registra que não haverá economia de despesas com a remuneração dos cargos de provimento em comissão e gratificações temporárias estratégicas, a extinção de 119 cargos e gratificações e a criação em contrapartida de mais de 640 trariam gastos com valores quase idênticos, com a ressalva de que apenas 200 desses cargos e gratificações são destinados à Secretaria de Estado da Educação, órgão ao qual caberia assumir as competências da FUCAM. Mais de 440 delas serão destinadas à Secretaria de Estado de Governo. Aqui eu quero fazer uma pausa, porque eu tento entender como é que a Secretaria de Estado da Educação não defende a educação. É isso que me espanta nos debates. Quando você vê de outros órgãos alguma tentativa de extinção, eles se defendem e merecem realmente uma reflexão. Como é que nós temos uma Secretaria de Estado da Educação que não defende a educação, que deveria estar aqui agora, mediando? Porque, se o governo precisa dos cargos comissionados, que então fizéssemos uma mediação dos cargos comissionados que o governo precisa, fizesse as alterações, mas mantivesse a FUCAM. Você não tem uma Secretaria de Estado da Educação que defenda a educação. É uma Secretaria de Estado da Educação sempre contra, sempre sob a justificativa das ações de governo. É uma Secretaria que atua contra os seus profissionais e que me espanta como alguns destes comissionados vêm aqui aplaudir isso. Outro dia, eu estou finalizando, mas quando o secretário de Estado da Educação anunciou o Trilhas do Futuro, que é dinheiro para a empresa na área da educação, eu estou finalizando, presidente, ele anunciou e ele trouxe as pessoas que o aplaudem. E várias pessoas aplaudem. Eu fiquei olhando para as pessoas, mas como as pessoas podem aplaudir? primeiro, a ida de dinheiro público para a iniciativa privada e, segundo, aplaudir um mestrado que elas nunca receberão, porque o plano de carreira do Estado não permite que as professoras entrem e recebam para o mestrado, vão receber para o mestrado daqui a 15, 20 anos. Então, as nossas dificuldades têm a ver com isso, com uma pasta que não defende a pasta, que defende um projeto de governo. Isso pode ajudar a explicar por que nós estamos aqui hoje fazendo um esforço para demonstrar a necessidade da FUCAM e impedir que ela seja extinta. Mas o secretário deveria estar aqui, mediano, na defesa da pasta e mediano, olha, precisa atender os interesses da Segov, então vamos ver o que nós conseguimos. Mas nós ficamos sempre sozinhos quando vamos defender as pautas estruturantes da educação, como é o caso da Fundação Caio Martins. Eu peço, então, que os colegas reflitam e a gente possa retirar esse projeto da pauta da comissão aqui nesse momento. Obrigada, presidente. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, conceda a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Presidente, não farei o encaminhamento de todos os requerimentos, porque a gente, já no segundo requerimento, pela postura dos integrantes da comissão, a gente já tem, assim, um direcionamento quando a gente vai vencer ou não a queda de braço. Mas esse requerimento em si, ao meu ver, ele é o principal, porque aqui está sendo proposto a retirada de pauta aqui da comissão. Se retirar aqui, não é votado também na comissão seguinte. E os seus respectivos presidentes têm que chamar nova reunião e o prazo mínimo, se for no pé de ata, seis horas e se não for, 24 horas. Mas eu entendo, presidente, que a V. Exª poderia ter uma atenção conosco para que a gente pudesse ter um tempo de conversar um pouco mais com o governo, os representantes do governo e o líder de governo. Porque da forma que está colocado o projeto, a essência aqui no parecer, eu repito, é uma destruição da instituição Fucam. Mas nós não estamos falando de uma instituição, de uma edificação pública, nós estamos falando de uma proposta, de um trabalho, de um trabalho de décadas, um trabalho de um alcance social altamente relevante para o próprio governo. porque o governo, a instituição do poder público, não é, não tem uma função em si mesmo. Você não cria órgãos da administração pública para atender o próprio interesse do próprio órgão. Quando você institui um governo, a estrutura estatal, ela tem que ter uma função. e uma das funções, eu diria, das mais importantes, você cria polícia militar, polícia civil, para fazer segurança pública. Você cria a Secretaria de Educação para ensinar, para cuidar das nossas crianças e dar a eles informações de conhecimento. Quando você cria o DR, você cria para tomar conta das rodovias estaduais, fazer o recapeamento, a manutenção, a sinalização, a fiscalização e tantas outras. Mas é preciso mais instituições que cuidem de jovens da periferia, principalmente, seja na área urbana ou seja na região rural, para que esses jovens possam sonhar amanhã crescer, ter uma atividade profissional, ter o seu sustento, constituir famílias, porque foi assim que milhares e milhares de jovens passaram pela FUCAM. Então, o que a gente pede, presidente, é que V. Excelência suspenda a reunião para o entendimento, que a gente possa retirar o projeto de pauta. Porque da forma que está colocado o projeto, é um projeto Ah, não, nós não estamos acabando com a FUCAM. Como não está acabando? Você tira os imóveis, você permite a transferência dos servidores, transforma os cargos. Ah, não, vai ser transferido para a Secretaria de Educação. Vou repetir, os servidores e a pasta da educação já têm atribuições demais à conta. Muitas, dezenas de atribuições, não vão dar conta de gerir atribuições que hoje estão sendo realizadas pela FUCAM. Então, é com a tristeza que a gente vê a velocidade que o governo impôs a matéria ao pedir às suas lideranças que pautassem a matéria da forma que está sendo pautada. Então, presidente, o meu voto é óbvio, que é sim pela retirada do projeto de pauta, mas eu queria que a V. Exª pudesse suspender a reunião para a gente aproveitar, inclusive, a presença do nosso líder de governo, o deputado Gustavo Aladares, para a gente fazer um apelo para ele. Espera a gente conversar um pouco mais, apontar algumas sugestões para que a gente possa melhorar o aperfeiçoamento da matéria. Aí eu até escutei o meu líder de governo dizer, ah, não, o projeto está aqui até muito tempo. É, mas a gente estava aqui concentradíssimo em reforma administrativa que a gente não dava conta com a reforma administrativa com mais de 120 páginas, que começou a correr, 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 e aí todos nós fomos atribulados com uma tarefa. Tanto é assim que o próprio governo falou assim, vou deixar o campo para depois. porque o próprio projeto da reforma administrativa já tomou muito tempo. E o próprio deputado Gustavo Aladares, deputado João Magalhães e outros aqui colegas, sabem perfeitamente que na própria reforma administrativa nós demos contribuições, nós que eu falo o conjunto de deputados e deputadas, contribuições valiosíssimas para aperfeiçoar o texto, para que o estrago não fosse maior na estrutura da administração pública. Da mesma forma nós podemos contribuir com essa matéria. E é por isso, presidente, que eu solicito a vossa excelência que pudesse ou aprovar o requerimento para tirar de pauta ou suspender para que a gente aproveitasse a presença do líder de governo para a gente pedir para ele um fôlego um pouco de tempo para a gente poder discutir e apontar aprimoramento do texto e não o esfacelamento da forma que está sendo proposto aqui a FUCAM. em votação em votação o requerimento que requer seja retirado de pauta o projeto de lei 359-2023. Em votação a senhora deputada e os seus deputados com a própria maneiras como se encontram. Requerimento foi rejeitado. 3 a 3 foi olhando para mim o presidente ele levantou então é 4 a 3 para nós não ele levantou ele levantou ele levantou ele levantou foi para ele olhar para mim igual que dia eu já estou do lado dele aqui em discussão o parecer para discutir foram apresentadas três emendas que darei conhecimento a vossas excelências propósito de emenda número 1 de autoria deputada Ricardo Campos acrescente-se ao parágrafo 32 do artigo segundo a seguinte expressão abre aspas acrescente-se ao parágrafo segundo o artigo segundo a expressão abre aspas o apoio à agricultura familiar fecha aspas após a expressão abre aspas da autonomia fecha aspas fecha aspas emenda número 2 também de autoria deputada Ricardo Campos acrescente-se ao caput do artigo 15 a seguinte expressão abre aspas acrescente-se ao caput do artigo 15 a expressão abre aspas prevista no parágrafo segundo o artigo segundo esta lei abre aspas após a palavra abre aspas educacionais fecha aspas fecha aspas emenda número 3 também de autoria deputada do coronel Henrique suprima-se o artigo 12 do projeto parecer do relator deixamos de receber a proposta de emenda número 2 porque diz respeito a dispositivo que não existe nem no texto original do PL nem no substitutivo número 1 da CCJ opinamos pela rejeição das propostas de emenda 1 e 3 porque desnaturam o escopo do projeto original presidência se informa que o parecer e as emendas serão discutidos em conjunto conforme dispositivo regimental sobre a mesa requerimento de autoria deputada e deputada Beatriz Serqueira que requer ser submetido a votação nominal o requerimento para o adiamento da discussão do projeto de lei 359-23 de autoria do governador Romeu Zema Neto que transfere as competências da fundação constitucional do Caio Martins Fulcão e da outros providências para encaminhar tem vossa excelência a palavra obrigado presidente de fato o processo de votação ele vai se definindo mas eu vou debater até o final porque mesmo quando a gente eventualmente está do lado de que está perdendo não quer dizer que a gente está do lado errado é constrangedor que as primeiras agendas dessa nova legislatura da assembleia seja de extinguir uma fundação educacional aumentar o salário do governador fazer uma reforma administrativa que o governador pediu vou interrompê-la um minuto e reponho o tempo de vossa excelência está suspensa a presença de sessão 23 agora fazer o encaminhamento eu quero fazer a discussão do projeto nós estamos votando adiamento vamos votar vamos votar o requerimento em votação o requerimento da deputada Beatriz Sequeira que requer o adiamento que seja submetido a votação nominal o requerimento para o adiamento da discussão em votação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em votação a senhora deputada e os senhores deputados com a própria manejo como se encontre requerimento foi rejeitado requerimento sobre a mesa de autoria deputada Beatriz Sequeira requer o adiamento da discussão do projeto de lei 35923 do governador Romeu Zema Neto em votação requerimento senhora deputada e os senhores deputados com a própria manejo como se encontre requerimento foi rejeitado a matéria continua em discussão o parecer com as emendas rejeitou os dois não há oradores escritos e cessa a discussão tem você nessa palavra para discutir eu quero discutir eu aguardei é porque o deputado aqui ao lado desviou estava respondendo o colega eu dizia na minha na minha no debate que eu iniciei antes da suspensão da reunião da comissão que todos os requerimentos até agora que nós apresentamos nós perdemos que são requerimentos para que não haja uma votação rápida e para que a gente no curso das discussões porventura convença algum colega parlamentar a votar conosco o quadro de votação aqui na comissão de administração pública quem está acompanhando acompanhou está bem definido aqui de quem vai votar contra a extinção da FUCAM e quem vai votar a favor da extinção da FUCAM então o quadro ele vai se definindo que é o que nós vamos ver na votação daqui a pouco e eu dizia também que embora tenha perdido todos os requerimentos aqui na comissão o fato de estar do lado de quem está perdendo não quer dizer que eu estou do lado errado a assembleia precisa institucionalmente tomar cuidado porque corre o risco de finalizar o primeiro semestre e a essa legislatura ter entregado à população um aumento de 300% do salário do governador a extinção de uma fundação educacional e uma reforma administrativa que na vida do cidadão da cidadã mineira não tem impacto nenhum as coisas que são importantes relevantes na vida das pessoas não estão sendo pautadas no dia a dia aqui das votações prioritárias prioritárias do governo do estado então acho que esse alerta serve para a gente também como é que a gente vai explicar daqui a pouco depois de uma pandemia depois de nós enfrentarmos aí esse período de violência contra as escolas o que o governo Zema faz diminui escolas diminui a participação dele nos territórios e no caso da FUCAM dos territórios que mais precisam então eu quero lembrar na discussão aqui por que a FUCAM é importante a fundação ela é fundamental para segurar a educação as crianças e adolescentes que moram no campo contribuindo para o combate à pobreza rural e para a permanência e desenvolvimento social e econômico das famílias de pequenos agricultores qual é o sentido de acabar com uma instituição que cuida disso que tem esse papel em vários territórios do nosso estado a FUCAM aumentou o seu número de matrículas nós estamos falando hoje de mais de 2 mil alunos matriculados gente como é que você faz a extinção de uma fundação no meio do ano letivo nem o cuidado de um período de transição para o ano letivo seguinte o governo e nem a secretaria de estado da educação teve esse zelo tem algum período de transição não está extinto está extinta com a aprovação do projeto a fundação está extinta e o projeto já no seu artigo primeiro está escrito fica extinta a fundação educacional Caio Martins criada pela lei 6.514 de 10 de dezembro de 1974 não tem aqui eu vou até procurar não tem aqui nenhuma discussão que se relacione a uma transição o prazo é para a reorganização administrativa de 180 dias e as questões de cunho pedagógicas e as questões de cunho social não tem período nem de transição para as comunidades se reorganizarem para um próximo período o próximo período é agora na hora que for se aprovado no plenário aqui da Assembleia Legislativa nós estamos falando então da escola estadual Maria Tamorim Vieira de Buritizeiro da escola estadual Jerônimo Pontelo de Diamantina Couto Magalhães de Minas nós estamos falando da escola estadual Joaquim Silveiro dos Reis de Diamantina e da escola estadual Santa Tereza em Esmeraldas nós estamos falando da escola estadual Caio Martins em Januária escola estadual Coronel Almeida em Juvenilha nós estamos falando do núcleo colonial Vale Urucu em Riachinho da escola estadual Tarcísio Generoso em São Francisco nós estamos falando de ações socioprodutivas que em 2023 foram atendidas quase 400 pessoas em atividades como feiras livres hortas agroecológicas e comunitárias viveiros de mudas nativas e apicultura é isso que significa fazer a extinção da FUCAM a extinção de ações socioprodutivas que tem sim impacto na vida das pessoas eu estive em uma audiência pública promovida pela Câmara Municipal de Esmeraldas e lá representantes do governo municipal disseram como é importante a fundação e que sozinha a prefeitura não realizaria uma série de ações que hoje são realizadas no município é acabar com isso com essa importância com um instrumento tão importante para o município e ações de educação profissional cursos técnicos de agroecologia agropecuária web designer e apicultura nós estamos falando de um patrimônio e talvez aqui esteja o lugar que explique melhor a rapidez com que o governo quer que esse projeto seja aprovado patrimônio da FUCAM são três propriedades rurais e uma urbana em Juvenilha uma propriedade rural e uma urbana em São Francisco uma propriedade rural e uma urbana em Buritizeiro quatro propriedades rurais em Esmeraldas duas propriedades rurais em Rio Riachinho desculpa uma propriedade urbana em Januária uma propriedade urbana em Belo Horizonte são 11 propriedades rurais cinco propriedades urbanas sendo 29 milhões de metros quadrados talvez a rapidez com que o governo quer que esse projeto seja aprovado esteja aqui quando a gente faz esse levantamento de patrimônio porque alguém quer esse patrimônio dizer que a Secretaria de Estado da Educação ou a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão vão fazer a gestão de propriedades rurais e urbanas é nos enganar é mentir para nós mesmos achando que a CEPLAG ou a Secretaria de Educação cuidarão de propriedades que deixam de ter a sua função com a extinção da FUCAM então eu estou discutindo o projeto para encaminhar pela rejeição do parecer apresentado aqui na Comissão de Administração Pública porque não é possível que uma pauta tão ruim como essa siga em frente aqui na Assembleia fechamento de escola extinção de fundação fim de ações sócio-produtivas fim de uma política de educação profissional que o Estado já não tem rede própria de educação profissional e olha talvez aqui também gente seja mais uma tentativa nossa de entender a agilidade com que o governo quer acabar com a FUCAM porque vocês sabem que como o Estado não tem rede profissional própria ele está comprando vaga da iniciativa privada é o que ele chama de trilhas do futuro futuro nada é trilhas dos empresários porque eles compram de empresários então a fundação em certa medida deve estar atrapalhando alguns empresários que querem vender alguns cursos para o governo mas como a fundação trabalha a questão da educação profissional isso deve estar atrapalhando algum empresário que está visando lucrar nas costas da extinção de uma importante fundação eu já faço muitas discussões aqui na Assembleia mas dói na alma você ver é avançar um projeto de extinção de uma fundação a comissão de administração pública é uma comissão que as pessoas aqui se respeitam então o presidente respeita o meu direito de obstrução o governo sabe que tem que nos escutar que só pode votar depois que nós fizermos todo o nosso trabalho aqui então é uma comissão que tem um nível de civilidade importante mas dói na alma quando a votação terminar e nós termos aí com um possível resultado a concordância em uma comissão de mérito com a extinção da fundação então eu quero deixar as minhas considerações presidente vou perguntar agora para nós que estamos do lado de cada bancada quando que a gente vai apresentar à sociedade mineira alguma pauta propositiva e positiva porque até agora o que a Assembleia está entregando prioritariamente para a sociedade é a pauta do governo e é uma pauta que não atende interesses da sociedade só está atendendo interesses do governo mesmo então acho que essa reflexão aqui desses resultados que a gente vai entregando para a sociedade nós precisaremos fazer um balanço sobre isso período da manhã eu estava em um debate junto com o deputado professor Cleiton fazendo o debate sobre a questão do ICMS educacional municípios mineiros perderão esse ano mais de um bilhão de reais porque o governo foi omisso o governo Zema está omisso e não cuidou da regulamentação determinada pela emenda da Constituição do Fundeb que tinha dois anos para fazê-lo de 2020 a 2022 mas essa não era uma prioridade para o governo então dar melhores condições para que os municípios alcancem melhores indicadores educacionais com mais recursos do ICMS não é que vai ninguém vai pagar mais impostos nós estamos falando de uma redistribuição daquilo que já é cobrado isso não tem a ver com cobrar mais nada de ninguém porque não vai cobrar mas daquilo que o Estado recebe tinha que já ter sido feita uma redistribuição desses recursos de acordo com uma série de critérios que atendam a necessidade de melhorar a escola municipal nós estamos falando da redistribuição para os municípios pergunta se o Projeto de Lei é prioridade para o governo não é nada está dormindo o Projeto de Lei está dormindo em algum lugar aqui porque não é uma prioridade do governo então Minas Gerais que está passando vergonha nacional por ser um dos poucos Estados junto com o Rio não é isso? por não ter feito a regulamentação é porque não é a prioridade a prioridade do governo Zema é acabar com a escola que é a pauta que nós estamos enfrentando aqui hoje então essas minhas considerações presidente encaminhando o voto contrário para aparecer Incessa a discussão em votação parecer salvo propostas de emenda as senhoras deputadas e as senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram parecer foi aprovado com os votos contrários deputado professor Cleito deputada Beatriz Cerqueira e deputado Sargento Rodrigues em votação as propostas de emendas número 1 e 3 que receberam opinião contrária do relator os deputados os deputados que concordam com o relator permaneçam como se encontram os que discordam do relator e desejam aprovar as propostas de emenda manifesto em votação voto em branco com voto em branco deputada Beatriz Cerqueira voto em branco professor Cleito voto em branco voto sim pelas emendas e voto sim do deputado Sargento Rodrigues emendas foram rejeitadas pela ordem presidente só um minuto deputada vota meus requerimentos meus requerimentos que estão sendo em votação os requerimentos passa-se a terceira fada do dia cumprindo recebimento discussão e votação de proposições da comissão em votação os requerimentos que foram recebidos ontem e já é do conhecimento de todos requerimento 1.284 1.384 1.356 1.358 1.359 1.495 1.498 1.500 2.023 1.586 1.587 1.587 em votação senhores deputados e senhoras deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra requerimentos requerimentos foram aprovados recebo e solicito que seja pautado para a próxima reunião os requerimentos 1.590 requerimentos requerimentos 1.591 requerimentos 1.610 requerimentos 1.611 Requerimento 1612, 1613, 1614, 1616, 1618. E 1630. Para a declaração de voto, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Eu quero cumprimentar todos que fazem a defesa da fundação que estão aqui. A associação dos ex-alunos, o Sindhute que está aqui, todo mundo que está aqui fazendo essa luta. Estou vendo o pessoal de Esmeraldas que está aqui. Agora, o parecer foi aprovado aqui na Comissão de Administração Pública. Vocês viram que o quórum aqui já estava muito bem definido. E agora o projeto vai para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Está convocada uma reunião para amanhã, às 10 horas da manhã. Então, amanhã é a batalha do diálogo na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Então, é a partir das 10 horas da manhã. Nessa comissão, o deputado professor Clayton é membro dela, eu já não sou membro dessa comissão. Então, os requerimentos que eu apresentei aqui, as discussões que eu pude fazer, eu já não posso fazê-las na Comissão de Fiscalização Financeira, por não ser membro titular e nem suplente dela. Então, quero, inclusive, prestar contas que até aqui eu consegui fazer todo esse trabalho por ser membro das duas comissões. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, são outros colegas que são membros da comissão e que, portanto, vão conduzir o debate lá. Então, com o resultado da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, é que a gente vai ter o panorama de votação para a próxima semana. Então, é importante a mobilização. Me permitam uma sugestão. Agora já está na hora também de começar a mobilização para o plenário, para a próxima semana. Porque, se o governo está com pressa, a perspectiva é que, na próxima semana, já seja colocado em plenário. Quando ele for colocado para a votação no plenário, no dia que ele for colocado, ele não será votado. Porque a gente ainda tem um mecanismo de impedir a votação, que é a apresentação de emendas no plenário. E isso nós faremos. Muitos de nós faremos essa votação. E aí o projeto sai do plenário e volta para uma comissão. Aí é uma comissão só para aparecer sobre ela, sobre as emendas, e depois volta para o plenário novamente. Aí sim para a votação. Então, estou explicando esse rito, porque ele não é um rito que está escrito em lugar nenhum. E a gente também não... Ninguém é obrigado a ficar lendo o regimento interno da Assembleia. Então, estou querendo ajudar para a gente entender os próximos passos da tramitação do projeto. A gente tem chance? A gente tem chance de vencer. Tem plenário, plenário são 76 deputados que votam. Então, você tem muita gente ali no plenário. E agora é o tempo de intensificar esse diálogo com mais parlamentares, além das comissões. Então, amanhã, quinta-feira, tem a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E eu avalio que, com essa rapidez com que o governo está conduzindo o processo, ele já vai tentar pautar na próxima semana. Na primeira vez que estiver na pauta, não vota, porque nós vamos impedir essa votação. Mas é importante já começar uma mobilização maior, com mais parlamentares e mais o plenário também. Quero parabenizar pela luta. Como eu disse, nem sempre, quando a gente está perdendo, que foi o nosso caso aqui, nós somos derrotados na Comissão de Administração Pública, quer dizer que a gente está do lado errado. Quer dizer que a derrota é uma derrota, porque a gente está fazendo o que é errado. Errado é fechar a escola. Errado é tirar dos adolescentes do direito à escola. Porque ninguém fecha a escola na área nobre da cidade. Ninguém fecha a escola em áreas que já são privilegiadas e favorecidas. O fechamento sempre acontece onde mais se precisa da escola, que é o caso da Fundação Caio Martins. Então, agora, é fazer uma grande rede para que a gente consiga reverter esse processo, principalmente no plenário. Agora, o nosso debate é principalmente no plenário. Vamos continuar, porque a gente vai continuar fazendo a defesa da Fundação. E vamos... Temos uma caminhada ainda pela frente. Então, deixar aí meu abraço a vocês, meu respeito e gratidão por nosso bloco parlamentar caminhar junto com vocês nessa importante discussão e nessa importante defesa. É isso, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e em céus trabalho. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.